Oi lindonas, se você tá afim de fazer aquela depilação, mas não quer sentir dor, desconforto e nem irritação, então essa receita foi feita pra você. Antes de começar a receita, eu quero pedir o meu like. Se você curte esse tipo de vídeo e quer mais vídeos como esse, não esquece de comentar aqui embaixo, hashtag depilação, que eu vou trazer muito mais vídeos legal relacionados a esse tipo de conteúdo. Agora que você já deu o meu like, que você já comentou no vídeo, vamos para a nossa receitinha. Nessa receita nós vamos usar o mamão. O mamão é mais que uma fruta tropical, ele é repleto de vitaminas e minerais, bem como a papaina. A papaina ajuda a enfraquecer e quebrar os folículos capilares, reduzindo a taxa de crescimento dos pelos. Para a nossa receita nós vamos precisar de mamão, mamão e açafrão. Mamão amassadinho, você vai fazer um purê e vai misturar aí um pouquinho de açafrão. Vai fazer uma pastinha e vai aplicar na sua pele. Deixa por 20 minutos e em seguida lava. Essa receita é para ser feita duas vezes na semana. Avisando você que essa receitinha não vai cair, o pelo não vai cair assim de uma hora para outra não. Quando você notar que os seus pelos começarem a aclarear, você vai depilar ou raspar como você preferir. Aí surge a pergunta, mas essa receitinha não é para passar para cair o pelo? Não gente, essa receitinha não vai cair o teu pelo assim logo de imediato. O que que acontece? Você vai fazer a depilação, vai aí deixar um dia de descanso. Em seguida você vai aplicar novamente a mistura na pele. Por isso mesmo que essa receita tem que ser feita duas vezes por semana. Uma antes de fazer a depilação e outra depois que você raspar, você depilar. O mamão aí junto com o açafrão vai enfraquecer os pelos e vai estar evitando aí o crescimento dos pelos. Mantenha aí uma aplicação regular e você não vai precisar se preocupar com depilação por um bom tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like, like, like. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.